Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês comigo aqui sempre em mais um vídeo. Já sabem, deixa o joinha aqui pra mim pra confirmar que você está aqui presente nesse vídeo. Muitas pessoas estavam me cobrando pra colocar esse passo a passo no ar. Eu espero mesmo que vocês gostem porque eu fiquei apaixonada. Simbora pro vídeo? Então vem comigo! Vou preparar a massa aqui de isopor com cimento apenas. Vou misturar bastante aqui. Depois eu vou acrescentando água até virar uma massa. Coloquei aqui um quilo de cimento. Eu uso esses potinhos de 500 gramas de sabão pra medida, tá? E coloquei oito potinhos de isopor picado. E a água vai ser aos poucos aqui. Se você não sabe fazer essa massa ainda, eu vou deixar pra você no card aqui, ó, que vai aparecer agora, o link pra você ver como é que tritura, como é que faz essa massa. É muito bacana trabalhar com ela. Eu adoro. Ultimamente eu tenho feito tudo com essa massa. Se faltar massa, você vai fazendo aos poucos, tá? Pra não perder material aí. Então vamos lá. Pela quantidade que eu sei que vai ficar faltando. Bom, eu li que um cabritinho, ele tem em média de 25 a 30 centímetros de comprimento. Eu vou fazer pequeno, não vou fazer muito grandão não, tá? Esse está com 30, certinho, ó. Bom, tem essa peça aqui que eu já cortei mais ou menos no tamanho, né? Se você não tiver emendado assim, você pode pegar o ferro e amarra com arame as duas partes e vai encaixando também, tá bom? Vou deixar sobrar um tanto aqui que vai ser a pata dela, dele. Tá bom? Vou enfiar aqui no meio. E agora eu vou juntar aqui. Pegando bem o formato do cabritinho, gente. Precisa ter fotos aí, tá bom? Eu tô gostando muito de fazer os bichinhos assim pela metade, tá bom? Se vocês não quiserem fazer assim, vocês podem fazer toda a estrutura também, com ferro. Depois vocês vêm preenchendo, né? Na tela, como o pessoal já fazem aí. Eu tô gostando muito de fazer assim pra mim. Pra mim é fácil. Pra mim não tá tendo dificuldade nenhuma. Tô gostando muito. E tem que colocar os ferros também. A altura aqui, ó, do pescoço ficou em 13 centímetros. Até a entradinha aqui, ó. 13, assim, ó. Depois que ele estiver pronto, a gente faz toda a metragem, tá bom? Eu vou deixar secar essa parte, tá? Vamos dar continuidade aqui, né? A gente vai fazer o lado de lá agora. O outro lado. Faço umas fendas pra outra massa grudar aqui. Vou seguir aqui a mesma linha, tá? A gente vai fazer o lado de lá. Fiz essa camada de cima. Deixei quatro dedos de distância, de um pé pro outro, tá bom? Coloquei essa basezinha aqui pra poder me ajudar aqui na secagem, né? 24 horas eu vou voltar pra gente começar a modelar. Bom, nosso projetinho já tá pronto. Travado. Olha só. Agora a gente vai modelar ele, tá? Ficou assim, ó, os dois lados. Tá vendo? E agora a gente vai precisar da foto. Vai olhando a foto e a gente vai dando um jeitinho aqui nesse corpinho mais lindo do mundo todo. Toda vez que você for cortar essa massa, coloca um óculos ou uma proteção. Porque quando a gente corta, a faca passa no isopor e ele pula. E aí vem direto no olho. Isso é muito ruim. Então, às vezes acontece aqui comigo. Então, com muito cuidado, eu vou olhando a foto e vou colocando mais ou menos o corpinho dele, né? Como parece ali, né? Eu vou seguindo esse padrão ali. Até que a gente modele. Passar um pouquinho aqui, ó. De entrada. Agora eu vou passar uns arames aqui no pé. Isso que eu fiz aqui, eu vou fazer em todos. Uma extensão de ferro, tá? Ah, isso aqui é aro de bicicleta. Bom, agora eu vou fazer todo o preenchimento aqui, tá? Deixar pra secar pra gente modelar só depois. Deixar pra gente modelar só depois. O preenchimento que eu fiz aqui, você pode fazer na hora que você estiver fazendo a metade dele. Você vem até embaixo, no ferro. Eu tinha feito uma base pra colocar os dois juntos, mas não deu certo, tá? Então eu dividi de novo e deixei só essa placa aqui. Peguei um pedaço de isopor, passei a tela e passei cimento. Deixei secar a parte de trás, só que como eu fui tirar a parte aqui da emenda, dei umas trincadas aqui, mas aqui depois eu resolvo, tá? Então eu vou deixar isso aqui pra poder chumbar o nosso bebezão aqui. Um deles, né? Então é isso aí. Vou deixar aqui reservado pra gente fazer essa parte depois. Vou cobrir ele todinho com a massa de cimento com argamassa. Vou cobrir ele todinho aqui por baixo, tá? A massa tá um pouquinho mole, mas você pode umedecer também a peça pra colar a massa. Fica bem coladinho. Bom, vou colocar logo as orelhas. Mas, infelizmente, os meus aros acabaram. Era tudo que eu queria, né? Acabar com eles. Eu tinha alguns aros de bicicleta que eu usava. Então eu vou fazer aqui com o arame mesmo queimado. Se você tiver arame galvanizado mais grosso, um pedaço só vai dar. Nós vamos fazer a orelhinha aqui do nosso bebezinho aqui. Esse arame aqui tem 36 centímetros, tá bom? E eu dobrei ao meio pra ficar mais rígido. Aí eu pego e aí eu enrolo ele pra que ele fique mais firme aí. Vou fazendo esse enrolamento pra eles se unirem. Agora eu vou dobrar ao meio certinho aqui. E vou espetar ali no bebê. Só que antes de espetar aqui, ó, eu ainda faço esse entrelaçado aqui pra ficar mais rígido ainda. Dessa forma vira um pino onde eu vou encaixar a orelhinha lá. Tá bom? É isso. Uma folha. Pode fazer um buraquinho com a chave de feno. Depois você coloca o arame, tá? Porque você joga a massa lá dentro pra chumbar bem. E aí eu vou cobrir com o papel laminado. Aqui a gente vai ficar o olho, ó. Fica bem nessa direção aqui, ó. O olho fica aqui. E aí? Vou fazer uma coxinha alongada. A gente vai ajeitar isso aqui, ó. O coxinho. A gente vai ajeitar isso aqui. 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 Daqui a pouco eu vou colocar mais. Até a hora que eu achar que tá bom. Vou pegar aqui de cima, ó. Onde tá o buraquinho. Eu vou achatar pra baixo. O olho molhado eu vou unir. Sem avançar aqui. Sem avançar aqui o coxinho, que o coxinho é fininho. Vou olhar de longe. Bom, ele tá mastigando, né? Bom, ele tá mastigando, né? Os dois comilões. Os dois estão mastigando. Então tem essa bolinha aqui de comidinha. Tem essa bolinha de aço que ajuda a beço. Devagarinho eu vou fazendo só uns arranhos assim pra ficar... Misturinho de pelo, né? Bom, já fiz aqui mais ou menos, né? Como eu quero ele. Agora eu vou chumbar naquela base. Se você quiser, você pega uns perante com dinarame. Faz uma costura. Fazer aqui a base, né? Já chumbei. Eu até comecei a botar uma massa aqui pura, mas ia ficar muito mais pesado. Então eu fiz uma massa aqui usando isopor mesmo e cimento, tá? Tá levinha. E agora eu vou fazer aqui até a altura que eu quero que seja pedra, tá? Essa massa aqui é a nossa massa de modelar que a gente fez ele. E agora eu vou fazer aqui. 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 o cabritinho que você quer, porque são muitas e muitas cores, né? E aí você vai reproduzir a pintura no seu bichano, tá ok? Não dá pra mostrar tudo, mas você vai ver mais ou menos aí alguns trechinhos, tá? De como eu pintei. E agora eu vou fazer aqui. 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 trocar também do curso que está disponível pra quem quer iniciar nessa arte aqui do artesanato com o cimento. Olha só pra quem realmente quer. Um beijo grande. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.